O TEMPO DO FUTEBOL 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 Partiram da defesa para o ataque Marquinhos Neymar Fez o lançamento para frente E a defesa levou a melhor na jogada Vem o passe Dominou a bola, pode cruzar Ele trata a bola com muito carinho Mandou um balão lá pra frente Metida de bola por cima O zagueiro chegou pra afastar o perigo Agora com o Roberto Firmino Lá vem o contra-ataque Mandou por cima Fez falta sim E aí E aí E aí E aí Jogou na área. É lateral. Luiz. Luiz Cruzado. E ele aparece para o corte. Acabou a primeira parte do jogo. A bola rola de novo. O Brasil jogou melhor no primeiro tempo. Mas é aquela coisa, né? O futebol tem esse pequeno detalhe que é o gol. Faltou isso para o time. Só esse pequeno detalhe. Está jogando grande. Neymar. E agora? Olha o chute. Boa defesa. Grande doleiro é assim. Faz fácil uma defesa que é difícil de pegar. Procurou alguém ali na frente. E ele perdeu o domínio da bola. Passe para frente. Mandou lá para o ataque. Boa antecipação ali. Matou a jogada adversária. Isso que eu gosto. Muita movimentação no campo de ataque. Os jogadores centralizados abrindo pelas pontas. Invertendo. É por aí, meu irmão. E você para se empolgou. A batida para o gol. Entrou. É gol. Finalmente o time passou à frente. É outra lição de contra-golpe. Marcação obsessiva lá na frente. Recuperando a bola e fazendo o gol. ar. A bola e fazendo o gol. A bola e fazendo o gol. E na frente. A bola e fazendo o gol. Mas marcada para o gol. Temos alterações aqui E dos dois lados Saiu o primeiro zero do placar 1 a 0 O time mostrou capacidade, conseguiu o gol A questão é saber se agora é a hora De tirar esse time de campo Tem que saber administrar o jogo Mas não ficar atrás não A metida de bola Passou pelo marcador Chutão pra frente Está armado o contra-ataque Agora com o Roberto Firmino Bola enfiada pelo meio da defesa Chutou Gol Agora a vantagem subiu Para dois gols Do jeito que ele faz Parece até fácil Tirou do goleiro e marcou Com categoria e frieza Não é pra qualquer um não Não é pra acho que ele é a pergunta Temos assim Temos três anos Temos três anos Temos três anos A slide ECRANTE Foi umagi Um愛 A É Chegou a hora da substituição É, quando o gás acaba não tem jeito É por isso que não joga o bola, né? O cara precisava sair 2 a 0 e o adversário não consegue reagir Jogou na frente pra ver o que dá Apita o árbitro, fim da partida